E fala aí rapaziada, eu sou... E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer aqui com vocês a minha playlist de músicas de Portugal É, tá bom Vou até botar o óculos aqui Não, não é assim que bota Eu já fiz dois vídeos aqui no canal Caso você não viu, dê uma olhada aí no canal E vamos lá pra nossa terceira ou quarta playlist de músicas de Portugal Antes não esquece de seguir o Instagram, tá na descrição Thiago Leão Altix Segue lá que é muito importante E vou pegar nosso instrumento principal aqui Pra gente começar a nossa playlist Moleque, que lindinha, né? Falsificada, mas é bonita A primeira música da nossa playlist é do David Carreira Minha Cama, Fi Olha isso, cara Não passa nenhuma moto aqui o dia inteiro A primeira música é do David Carreira Minha Cama, Fit, Nego do Borel Depois disso, provavelmente minha mãe vai querer me matar Mas tudo bem, né? Eu não sei se é David Carreira ou David Carreira, mano Eu não sei Agora nossa segunda música pra dar uma quebrada aí no clima, né? Porque tava digitadão, agora é um pouquinho mais romântico É do Fernando Daniel Tal Como Sou Se não é meu cantor preferido de Portugal É um dos preferidos de Portugal Meu Deus, essa música é muito bonita, velho Tamo junto aí, Fernando Eu sei que ele já viu meus vídeos, então... A terceira música da nossa playlist é do JV Ou é JV, não sei como que fala Tamo a viver Essa música eu curti demais Caraca, mano, quase que eu quero dar cadeira, velho Agora nossa quarta música Eu não sei se eu botei ela na outra playlist Mas é uma música que eu curti demais, cara Eu tô viciado e não é tão nova assim Mas eu escuto demais a música Se eu botei ela na outra playlist, desculpa, mas eu vou botar de novo porque essa música merece É do Plutônio, meu Deus o nome da música Mano, eu queria muito colocar muito mais pedaço dessa música, só que não dá pra me botar aqui no vídeo Agora nossa quinta música, que eu nem sei se é a quinta música ou a sexta música É do Waze Cellphone o nome da música A próxima música aqui da nossa playlist é uma música que eu deveria usar sempre que eu andasse na rua essa música É do DJ Telly, o feat, o bispo, chama Com licença Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Nossa, mano, eu tinha que colocar essa música na rua, velho Porque as vezes eu quero andar rápido, a pessoa fica na frente, eu vou colocar ela e ela fala Com licença, com licença Ai, que piadinha ruim, meu Deus Claro que a música tem muito mais que isso, né Eu só coloquei o refrão aqui pra brincar com vocês Mas essa música é da hora demais Bom, galera, então essa aqui foi a minha playlist Lembrando que são músicas que eu gosto, tá? Se vocês quiserem que eu faça um react de música pra mim conhecer a música nova Comentem aí Porém, essa aqui é um gosto pessoal meu Essas músicas todas eu escuto no dia a dia Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se não for inscrito Me seguir nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau